Nestas últimas 48 horas, final de semana, no município de Coronel Vivido, pelo menos duas ocorrências chamaram a atenção do nosso departamento de jornalismo. O carro cai em barranco próximo à comunidade de Jacutinga, aqui na rodovia que liga a Coronel Vivido ao Nório Serpa. A nossa reportagem acabou constatando que no começo da noite deste domingo, por volta das 20 horas, houve um atendimento feito pelo SAMU, corpo de bombeiros aqui do nosso município, ao acidente ali na PR-562, trecho que liga Coronel ao Nório Serpa, próximo da ponte do rio Jacutinga. O acidente envolveu um polo branco, cuja placa não foi apurada, porque o veículo ficou numa ribanceira, não tinha como, na verdade, chegar até o local. A condutora, a senhora Lílian Barreto, mais uma senhora e um menino. O menino não se feriu, esta senhora então acabou se ferindo um pouco mais, foi conduzida até o UPA aqui do nosso município. E policiais militares de Coronel Vivido fizeram uma grande apreensão de cigarros de contrabando, mais de 40 caixas de cigarro foram apreendidas ainda no sábado. Vamos ouvir a reportagem feita por Ardelino Guimarães, com o soldado Josué e também o soldado Barbosa da Polícia Militar. A princípio a gente recebeu uma denúncia anônima no 190, informando aí de uma situação de contrabando, que teria sido originada já lá na Vista Alegre a denúncia. Então, a partir dos dados aí que repassaram para a equipe, a gente se deslocou então no sentido Vista Alegre. E a Romário Martins, como é rota de todo o tráfego urbano aí da cidade para sair do centro, a gente preferiu pegar aquela rota para ver se encontrava. Já na Romário Martins, no semáforo, a gente visualizou os dois veículos da denúncia. Iniciamos o acompanhamento tático e quando foi aqui a Meriva, com placa de São Paulo aí, empreendeu fuga, assaltando os quebra-molas que tinha pela frente. Devido a esse fato aí, então, a gente já tinha a confirmação de que a denúncia procedia. Então, foi estourado um dos pneus do veículo e, por esse motivo aí, a gente conseguiu abordar o veículo aí, lá próximo ao ferro velho lá do Marquinho, um pouco para frente, quase na saída já para Pato Branco. Ah, então houve a necessidade de um disparo. Sim, houve a necessidade de ser efetuado os disparos aí para parar o veículo. Bom, a gente observa aqui, o carregamento é imenso. Sim, o motorista informou a equipe que teria, em média, 38 caixas de cigarro. Mas aí, pela quantidade que tem ainda dentro do veículo, a quantidade que a gente já retirou, deve ter muito mais de 38. É, aqui já tem aproximadamente umas 15 a 20 caixas de cigarro e tem pouco mais que o dobro ainda dentro do veículo, é bastante. Era apenas esse veículo? Na denúncia eram três veículos, só que a gente conseguiu lograr êxito na apreensão de um somente. Ok, muito obrigado ao soldado Josué. Soldado Barbosa, qual o procedimento agora da polícia militar? O cidadão acabou fugindo, houve essa perseguição, necessidade, inclusive, de um disparo para fazer o cidadão parar. E um carregamento, hein? É muito cigarro. Muito cigarro aí, acabou também se perdendo alguns veículos aí no meio desse acompanhamento tático. Agora o procedimento, nós iremos passar a ocorrência para a Polícia Federal de Guarapuava. Mas o que que disse o rapaz aqui, Barbosa? A informação que ele passou para a equipe policial aí, que ele recebe aproximadamente 350 reais por viagem. E ele faz uma viagem por semana. A gente sabe que não é verdade isso, na verdade é muito pouco, né? Para você atravessar o estado de Santa Catarina até no Paraná, chegar no Paraguai, ficar sem dormir, três dias fora de casa, para retornar e ganhar 350 reais em uma viagem, é uma forma inacreditável, não tem como acreditar. Então a gente estima-se aí um ganho de 1.300, 1.400 reais por viagem. E eles fazem um horário aí, segunda, quarta e sexta, são os horários que eles fazem, geralmente aí, passam com os comboios. Eles estavam agora desviando da cidade de Coronel Vida, porque estavam sendo pegos sempre, né? Agora, hoje, acabou aí passando pela cidade, novamente foram pegos, então cruzou pela cidade, infelizmente para eles, estão sendo presos aí. E o carregamento é tão grande, e esse é só um exemplo, de que eles têm que desmontar o carro por dentro para caber tanto cigarro, né? Isso, justamente, desmontam todo o carro, desmontam as portas, só fica o banco do motorista mesmo, e o volante para dirigir ali, o resto, o resto aí vai tudo... O que eles puder colocar de cigarro ali dentro, ou qualquer outro tipo de produto, né? Sim, o porta-malas, nos forros, onde ficariam os bancos, está todo completo de cigarro, onde tiver espaço, eles colocam o cigarro ali. Como vocês disseram, ficaram sabendo, eram três veículos, mas mesmo sendo apenas um apreendido, já é um saldo positivo. Sim, já é um saldo positivo, já é um prejuízo aí, aproximadamente 50 mil reais aí para o tráfico, né? O tráfico de cigarros, na verdade. Aí, é um prejuízo considerável, 50 mil reais já é o suficiente aí, pelo menos já dá um tombo, um tombo na circulação, e na verdade, eles sonegam em posse e tal. Isso aí no final, no final ainda, de alguma forma, vai ajudar a negociação de armas e drogas, de alguma forma, no final, vai ajudar, por mais que eles informem que estão trabalhando. Mas no final, sempre uma coisa ilícita leva a gerar outra coisa ilícita para a sociedade. Do Departamento de Jornalismo da Voz, a informação com Vanderlei Lima.